Sessão da Câmara Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética Luiz Felipe Lênin, Corretor de Imóveis Clínica Veterinária Rehabilitare Actus Assessoria Empório Natural Salvo da Terra Ayrton Celso Rec, Corretor de Imóveis Cafeteria Flamboyant AEA, Advocacia e Consultoria Jurídica Imagibs Lanches Cumprimento, Sr. Presidente, a sua pessoa e os demais presentes nessa sessão Eu tenho observado a preocupação dos colegas vereadores com problemas relativos à causa animal através de suas indicações, através dos seus pronunciamentos E eu fico bastante feliz porque significa que a minha palavra está tendo êxito Significa que eu estou sendo escutada e de que significa também que aquilo que eu penso para a cidade e que os meus colegas compartilham com essas mesmas ideias Ano passado eu fiz emendas que infelizmente foram aprovadas por todos os vereadores e membros para o PPA, para a LTO, para o LOA que visam a criação de uma política pública de proteção e aos animais incluindo criação de uma política pública de proteção de negrização de pente-gatos de rua, animais com donos de baixa renda criação e implantação de monitoramento eletrônico de animais com microchips criação do conselho municipal de proteção e defesa dos animais projeto que substitua carroças movidas à tração animal por uma estrutura metálica com carroceria que é o cavalo de lava e o projeto para a área da educação que contempla a conscientização da causa animal com orientação pedagógica da Secretaria de Educação eu que sou uma batalhadora dessa causa há mais de 11 anos eu que vivo essa realidade do dia a dia do problema animal muitas vezes criticada porque as pessoas entendem que animal não é prioridade e eu não coloco aqui animal como prioridade eu sempre digo que eu coloco animal como questão a causa animal como questão de saúde pública eu hoje fiz duas indicações ao Executivo que talvez sejam onerosas para o município e que não disponhamos a verba para conseguirmos agora mas eu tenho certeza que ao longo prazo nós teremos isso em nosso município porque essa não é a minha causa é a causa de quem se preocupa com a saúde pública de quem se preocupa com a vida do nosso município uma indicação é que agora tem o salvet que é um serviço de ambulância veterinária esse serviço de ambulância veterinária deve funcionar de forma semelhante ao serviço de atendimento médico de urgência SAMU tradicional deve ser um veículo colocado à disposição com um motorista dois médicos veterinários que deverão se revezar no atendimento 24 horas por dia o SAMU VET será acionado pela polícia militar e pelo corpo de bombeiros diante de casos de extrema urgência como atropelamento de cães ou gatos de rua animais variados esfaqueados cavalos soltos em vias públicas vias públicas desculpe ou animais que atacaram as pessoas esse projeto visa atender ocorrências quando os animais feridos muitas vezes agonizam até a morte sem nenhum tipo de socorro apropriado e se faz necessário esse tipo de atendimento no município porque muitas vezes eu preciso fazer esse tipo de trabalho e eu não sou uma pessoa preparada para fazer resgate mas na ausência de algum serviço que faça eu me vejo nessa obrigação fiz também a indicação de que o município adquira uma unidade um modo para castração de cães e gatos que é um veículo adaptado que serve como centro cirúrgico para essa castração o micro-ônibus percorrerá os bairros que ficará em média uma semana em cada local seguindo o cronograma a ser divulgado antecipadamente o veículo é equipado de duas mesas cirúrgicas ar-condicionado em pia e terá equipe composta por dois determinados e um assistente além de um motorista e um profissional da área administrativa do setor as pessoas me procuram as pessoas querem soluções e as pessoas precisam dessas soluções é urgente que se faça aqui em Itaquara políticas públicas para os animais de rua e que esses sistemas sejam implantados eu quero também deixar aqui um convite para todas as pessoas comparecerem no final da semana no sábado, dia 9 de agosto no BRIC que a Bata fará no CIEP do Bairro Empresa venda de vários tipos de produtos a um preço bem camaradinha produtos bem bons, bem curridos que as pessoas podem ir lá adquirir ao longo do dia para ter outros eventos junto com o BRIC e é nesse sábado fica o convite então para todos agradeço pela atenção e desejo a todos uma excelente semana Obrigado 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 Obrigado